Oh Irmão Que deixaste a casa do Senhor Amas ondes longe Do teu Pai Celestial Ele quer perdoar-te por seu sublime amor Volta ao teu lar paternal Ao lar que desprezaste Ou volta sem tardar Pois só nele encontras Paz e consolação Tuas culpas confessas Sem nada ocultar Grandioso é o Deus do perdão O bom Pai te espera E quer te acolher E nos céus anjos Se regozijarão De virtude e luz O Senhor te quer prover E ao fim te dá salvação Pai Pai O pródigo Vai Pai Do pão Do céu Te saciar Deus te quer perdoar Deus te quer perdoar E teus pecados lavar Pai 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 Vai O pródigo Vai Vai Pai 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 Do céu Te saciar Pai 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 Legenda Adriana Zanotto